Agora acaba de chegar uma reportagem, o frentista Agenor Correia, de 63 anos, morre depois de ser atingido por um estilete num posto de gasolina em Osasco, na Grande São Paulo. O crime aconteceu depois que um grupo de cinco portugueses que bebiam no posto começou uma discussão com o frentista. Um colega desse frentista tentou ajudar e foi atropelado pelo grupo de portugueses. Roda a reportagem. As imagens são do circuito interno do posto de combustível. Do lado de fora dá para ver o início da confusão. Frentistas e acusados trocam agressões. Um dos funcionários chega a cair no chão. Em seguida, o carro passa por cima dele. Clientes que estavam dentro da loja de conveniência observam tudo assustados. Minutos depois, esse funcionário que aparece na gravação vai ser assassinado. O helicóptero da Record TV sobrevoou o posto de combustível na Avenida dos Autonomistas, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Do alto é possível ver a movimentação de policiais e viaturas do local. Funcionários ainda estavam assustados, sem acreditar no que tinha acontecido. Mesmo com medo, eles contaram com detalhes como tudo aconteceu. Os cinco portugueses chegaram no posto e ficaram bebendo exatamente neste local por pelo menos quatro horas. Como era o horário da troca de turno, um dos frentistas se aproximou para buscar os pertences atrás desse balcão. Uma discussão teve início. Um dos suspeitos, então, atacou o funcionário com um estilete. O outro frentista tentou ajudar o colega, mas acabou sendo atropelado. Você não tem dúvida que eles jogaram o carro para matar mesmo? Não tem dúvida. Duas vezes, eu vi as duas vezes. Eu estava lá, na hora que ele furou o cara, eu que bati o pau na cabeça dele. Nas imagens até mostro. Eu bati o pau na cabeça dele e ele veio atrás de mim com um punhal para me furar. O frentista Abedias Batista, de Lima, de 52 anos, teve ferimentos na cabeça e no corpo. Ao sair do hospital, seguiu direto para prestar depoimento. Ele foi salvo por esse morador de rua, que chegou a puxá-lo para que o carro não passasse por cima da vítima. E arremessou um ferro no para-brisa do veículo de luxo, utilizado pelos acusados. Eu chuto, soco, nas minhas costas, na minha cabeça, tudo, eu já saio na minha cabeça, nas minhas costas. Entendeu? Queriam matar mesmo? Não, era para matar, era para matar. Ali era fazer alguma coisa, ele queria fazer. O outro frentista, a Genor Correia, de 63 anos, atingido nas costas pelo estilete, perdeu muito sangue. Foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Muito abalados, a esposa, o filho e alguns familiares foram até o posto pegar os pertences dele. A Genor era um dos mais antigos no trabalho. Estava perto de se aposentar. Faltava o quê? Faltava uns 40 minutos para ele sair do expediente, mano. Ele sai às 6h40. O que tipo de pessoa que você tem no seu pai? Meu pai era um cara trabalhador, gente boa, mano. Nunca deu trabalho para ninguém. Aqueles caras que ninguém percebe, porque ele sempre está tranquilo, sempre faz a dele, sempre estava com a mulher dele, nunca fazia mais nada se não fosse com a mulher dele. Depois de praticar o crime, os portugueses fugiram, mas foram presos por PMs, numa região de Carapicuíba, durante uma perseguição. Na delegacia, não quiseram falar com a imprensa. Todos estavam visivelmente embriagados. O carro com placa de Belo Horizonte ficou apreendido no local. Dentro do veículo foram encontrados vários sacos com jaquetas. O material, segundo a polícia, era vendido pelos acusados que moram no Brasil e trabalham em São Paulo. Olha, minha gente, nós temos a chegada dos portugueses à delegacia. Eles foram presos depois de uma perseguição policial. Olha aí. O pessoal não estava lá? Não. Calma, calma. Bebeu pouco ou não, o Portuga? Bebeu pouco ou não, você viu? O cara parece muito embriagado. Muito! Muito! Tem as fotos do frentista. Tem as fotos aí, Cláudia? Pode mostrar. Olha aí, olha aí. Filmei ali o Aldi A4. Filmei ali o Aldi A4 e depois partiram o Aldi todo. E ainda estão dizendo que o cara morreu. Eles ainda querem ter razão, né? Filmei ali o Aldi A4.